Só em imaginar o ato pode causar a boca fica seca, um frio na barriga, as pernas tremem, o coração acelera, falta de fôlego, náusea, palmas suadas, tremor na voz, o medo de errar toma conta de você e assim sucessivamente. E não somente isso, mas também a antecipação ou a evitação de situações que precisam falar. Uma ameaça na hora de falar. Pense nisso. Legenda por Sônia Ruberti